A gente aqui está falando do mínimo para garantir um avanço civilizacional, que as mulheres possam ser reconhecidas no mercado de trabalho, que não sejam novamente discriminadas, apesar da Constituição Federal e também da CLT, desde 1943, assegurarem que não pode haver discriminação salarial entre homens e mulheres, isso é uma realidade gravíssima do nosso país. Quando se trata de cargos de gerência, de diretoria, chega a 61% e se tratando de mulheres negras, comparativamente a homens, exercendo o mesmo cargo, nas mesmas funções, chega a aproximadamente 50%. É necessário avançar e esse projeto garante sanção para as empresas que não cumprem com esse princípio. O princípio obriga que as empresas façam um relatório para mostrar que existe, de fato, igualdade salarial entre os seus empregados e, a partir daí, caso não cumpra com essa demonstração pública, com esse critério de transparência, tem uma multa de 3% sobre o total da sua folha de pagamento. Aí, sim, a gente pode caminhar para uma igualdade salarial, de oportunidade, de gênero no mercado de trabalho. Por isso, fundamental que seja aprovado no dia de hoje. Obrigada. Obrigada. Obrigada.